Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Por que será, né? Lembro que eu prometi, que não ia sumir, não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Choro, um pouco de falha no teu cara Com a imaturidade tá na base É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei Pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Hashtag Diego31 O top da mídia Do medo que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? Lembro que eu prometi E não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Choro, um pouco de falha no teu cara Com a imaturidade Com a imaturidade tá na parte É assim que o ar segura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei Pode me chamar de altar, eu sou Eu sei Se ela tem um pedra escutado Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Música 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 Banda pra cima Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mexe louco na cidade de Samuento Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já morrei com a dor Eu já morrei com a dor pela cidade Mas nada apaga minha saudade Eu tento mais, não acho alguém punível Com o nosso amor improvisível Foi falta, desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no rosto Eu fui o troço A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi falta, desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no rosto Eu fui o troço A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mexe louco na cidade de Samuento Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já morrei com a dor pela cidade Mas nada apaga minha saudade Eu tento mais, não acho alguém punível Com o nosso amor improvisível Foi falta, desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no rosto Eu fui o troço A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi falta, desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no rosto Eu fui o troço A gente sabe que nunca foi falta de amor Eu só faltou maturidade Simbola doutora de escambora, menino Manda mulher que make aí, então você tem misturado Manda pra cima Oi, aqui quem fala é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do pensamento Mas apanhei do pensamento Resolvi te procurar E pra dizer que você tá fazendo falta E o meu coração está doendo Há um vazio da porra aqui dentro E eu não queria ligar Ignora você Queria gritar Só tenho mais seu grito Voltar Por isso me Revolta E eu não Queria ligar Ignora você Queria gritar Só tenho mais seu grito Voltar Por isso me Revolta Oi, aqui quem fala é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do pensamento Resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta E o meu coração está doendo Tá um vazio da porra aqui dentro E eu não Queria ligar Ignora você Queria gritar Só tenho mais seu grito Volta Por isso me Revolta E eu não Queria ligar Ignora você Queria gritar Só tenho mais seu grito Volta Por isso me Revolta Pra cima Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escutar 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 Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E outra uma filha sua Duas Com o olho Igual ao meu E a boca sua Não te tocaria Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Pra clã do MCD Simbora meu parceiro Vai de torcida Hashtag Diego 31 O top da mídia Joga, joga Simbora Joga, simbora Simbora Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escutar Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você E outra uma filha sua Duas Duas Com o olho Igual ao meu E a boca sua Não te tocaria Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Manda pra cima Em nome de doutora Jéssica Moura Estaralha do meu Campanha Hashtag Diego31 O top da mídia Bora ver o parceiro Clodo Miss Você mesmo Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois Lúcio E olha a gente Nessa cama De novo O que descei Enquanto semente A minha cara Deu a hora Deu a hora Deu a hora Rola meu pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala um pouco Desse erro gostoso Sua Agora Agora Como eu fico Nessa casa Ou com sombrio Ou choro No rosto Sempre aqui Me acostuma Errado Rola meu pedaço Pra quebrar De novo Eu preciso Aprender Fala um pouco Desse erro gostoso Sua Em nome de Campos Cheio bebidas Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois Lúcio E olha a gente Nessa cama De novo O que descei Enquanto semente A minha cara Deu a hora Deu a hora Deu a cama Suada Eu percebo Em cada visita Se não gostar Deu a hora Você gosta Deu a hora E a hora Agora Agora Como eu fico Nessa casa Ou com sombrio Ou choro No rosto Se vem aqui Me acostuma Errado Rola meu pedaço Pra quebrar De novo Eu preciso Eu preciso Aprender Aprender Eu preciso Aprender A pano Um pouco Descego Gostoso Sua Em nome de Paredão Da construção Bora até o Casa dos Cosméticos Hashtag Diego31 O top Da mídia Tá preocupado Com quem vou falar Quando a me perguntar O motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Vou pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Vou pé Me convencei Que alguém colocou Uma arma Na sua cabeça Me falou baixinho Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí O que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta O que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa Tá preocupado com quem vou falar Quando a me perguntar O motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Vou pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Vou pé Me convencei Que alguém colocou Uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa Essa é minha estrada De Campo Maior, bebê Hashtag Diego 31 O top da mídia Manda pra cima Logo à noite é assim O copo de cerveja Faz ver a cabeça Tá ajudando de mim Sinal do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer E quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala não sente o uso E nós não mentem Confesso que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala não sente o uso E nós não mentem Confesso que não tem amor 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 Toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfrear a cabeça Tá ajudando de mim E nós não mentem A gente tá perdida em casa A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer E quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala não sente o uso E nós não mentem Confesso que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala não sente o uso E nós não mentem Confesso que não tem amor 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 Pra cima, bebê 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 Hashtag Diego31, o top da mídia Pode espalhar que eu não presto Pode metir pra geral que a gente é sucesso Cê fala mal, mas ei, você me li Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lixo Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu Que sua boca chega e o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que segue é por perto Estete e ódio, mas só sente amor Basta até porque nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que segue é por perto Estete e ódio, mas só sente amor Basta até porque nunca passou Você fala mal, mas ei, você me li Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lixo Mas sua saudade sabe ele de cor Eu sou eu que sou eu E sua boca chega e o coração chama de medo Eu sou eu que dá certo A raiva que segue é por perto Estete e ódio, mas só sente amor Faça até porque nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que segue é por perto Estete e ódio, mas só sente amor Faça até porque nunca passou Joga, joga assim Pra cima e bem Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração disparado Fico louco admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Ou me acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor E é amor Amor Isso é amor E é amor Amor É amor Pra cima e bem Hashtag Diego31 O blog da mídia Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração disparado O coração disparado Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Só você e eu Isso é amor Isso é amor Isso é amor E é amor Amor É amor Se eu fosse você Eu tentarei Eu tentarei entender O porquê dessa distância Que surgiu Que surgiu entre eu e você Eu não seria assim Eu não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Eu teria forrado Enfim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Hashtag Diego31 O top da mídia Se eu fosse você Eu tentarei entender Eu tentarei entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Não seria assim Não seria assim Do jeito que foi pra mim Não teria escutado Eu teria forrado Teria forrado Enfim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder 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 Não vacilaria tanto Não seria como você Música Se ao menos tu fizesse a tua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar E tu aparece com vestidos 10, 12, lognet Pra mim vir a camisa Não sabe quando eu vou te viciar desse teu beijo, dia 5 de fevereiro Não sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão Não sabe quando eu vou te viciar desse teu beijo, dia 5 de fevereiro Não sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar, quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestidos 10, 12, lognet Pra mim vir a camisa Não sabe quando eu vou te viciar desse teu beijo, dia 5 de fevereiro Não sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão Não sabe quando eu vou te viciar desse teu beijo, dia 5 de fevereiro Não sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão Não sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão E eu sei, suas amigas tão chamando pra cair, tu já tá se arrumando pra sair Você tá se maquiando à toa Vou pro primeiro gole que você tomar, quando pra cima começa a tocar Vai pegar no celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida E eu sei, suas amigas tão chamando pra cair, tu já tá se arrumando pra sair, você tá se maquiando à toa Aff, a atenção, você tá se arrumando por Dr. Ahh... Se tu for beber não te dita Sabe que saudade não combina com a bebida Sabe que saudade não combina com a bebida Hashtag Diego31 O top da mídia Em nome de Cambichinha Bebidas A solda conta agora chega E sai escrita em seu olhar Sentimento quando acaba O coração quase desabra A vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazendo amor não dá prazer Já não te sinto ao meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de você E vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Ou vai ser melhor pra nós Ou vai ser melhor pra mim Ou vai ser melhor assim Ou vai Eu vou te esquecer E você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você O mais tem o que esquecer O nosso caminho já não tem Outra saída Hashtag Diego31 O top da mídia Você tá aí Bebendo saudade Fazendo vergonha Tá fazendo merda No meio da rua E nada de escura E nada de escura Faz sonhar Ou você tá aí Vendendo o orgulho Gastando o que não pode Vivendo uma vida Que já não é sua E nada de escura Faz sonhar É que você me procura Embaixo do seu cobertor E se desespere Quando vê que eu não tô O nome disso é saudade Se você não reparou O mais você se acha tão bota Que olha os sinais e não nota O morre de saudade e não volta Tá se achando popstar O mais você se acha tão bota Que olha os sinais e não nota O morre de saudade e não volta Aonde você vai parar Documento diz a marca que me perde Você tá aí Bebendo saudade Fazendo vergonha Tá fazendo merda No meio da rua E nada de escura Faz sonhar Ou você tá aí Vendendo o orgulho Gastando o que não pode Vivendo uma vida Que já não é sua E nada de escura Faz sonhar É que você me procura Embaixo do seu cobertor E se desespere E quando vê que eu não tô O nome disso é saudade Se você não reparou O mais você se acha tão bota Que olha os sinais e não nota O morre de saudade e não volta Tá se achando popstar E mais você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota E morre de saudade e não volta Aonde você vai parar Música Música Te amo demais E mais sem você eu não consigo mais E eu preciso ter você comigo Vai ser sempre assim Vou ter que conviver com você longe de mim Não dá pra suportar Pois sem você não faz sentido Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre O nosso caso de amor não vai Não vai chegar ao fim E eu confesso não sei Onde foi que eu errei O que eu fico assim O tanto amor que eu te dei Nunca imaginei E chegasse ao fim O top da mídia Adeus nunca mais Vai amor e traz ela De volta pra mim Alô moleque make Minha amiga Vilmara Hashtag Diego 31 O top da mídia A casa é sua Pode entrar Tá uma bagunça Tipo eu Reflete o caos que mora No meu peito Mas tudo ainda é teu Eu tô bebendo Mais do que o normal Dormir um pouco E sem comer Saudade se mudou Aqui pra casa Pior que ela Só fala de você O meu sonho é ver você Entrar por essa porta Não vou pegar suas coisas Pra dizer que está de volta Dizem ao menos Vai considerar E talvez De pensar Eu não me vejo sem você Me diz que a mágoa vai passar Não tem o dom pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase por o lado Ficou no amar e mais de quem tocou Tá no cantinho que você deixou Em nome de Jamil Soares A casa sua pode me ar Dá uma bagunça Tipo eu Prete o caos que mora No meu peito Mas tudo ainda é teu Eu tô bebendo Mais do que o normal Dormir um pouco E sem comer Saudade se mudou Aqui pra casa Pior que ela Só fala de você O meu sonho é ver você Entrar por essa porta Não vou pegar suas coisas Pra dizer que está de volta Que já o menos vai considerar E talvez De pensar Eu não me vejo sem você Me diz que a mágoa vai passar Não tem o dom pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase borrolado Ficou no amar e mais de quem tocou Tá no cantinho que você deixou Oh 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 O seu braço sempre durou pouco tempo Menos que a bateria do meu celular Achei que você tinha sentimento Mas colocou ele no meu lugar Agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando copo e ele tirando sua roupa Não tô querendo mal Só espero que leve a fama do pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bate os dentes Só pra morrer de raiva lembrando da gente Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bate os dentes Só pra morrer de raiva lembrando da gente Teu pra sempre durou pouco tempo Menos que a bateria do meu celular Achei que você tinha sentimento Mas colocou ele no meu lugar Agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando o copo e ele tirando sua roupa Não tô querendo o mal Só espero que leve a forma do pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que você fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bateu os dentes Só pra morrer de raiva lembra toda a gente Tomara que esse amor não dure uma semana Que você fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bateu os dentes Que sejam infelizes para sempre Manda pra cima Tomei a decisão que ia mudar de vez Já sofri demais por quem agora é isso Ser tudo por ela e fazer outra vez Segue sua vida como você fez É pra toda vida já concordi Sem modo de soneca pra voltar pra mim Não sei de ler as páginas do mesmo livro E acreditar que eu era o meu melhor abrigo E eu descobri que o melhor lugar do mundo está de bem comigo E eu vou viver nas sorteiras Tomar umas cachaça, uma dose de uís Cerveja gelada, uma dose de chim Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu vou viver nas sorteiras Tomar umas cachaça, uma dose de uís Cerveja gelada, uma dose de chim Já te servi demais com o estoque de mim Mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô tomando uma dose infinita de cuidar de mim Tomei a decisão que ia mudar de vez Já sofri demais por quem agora é isso Ser tudo por ela e fazer outra vez Segue sua vida com o estoque de mim Segue sua vida com o doce fim Despertador da vida já tocou aqui Sem medo na soneca pra voltar pra mim Não sei de ler as páginas do mesmo livro E acreditar que eu era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo está de bem comigo Eu vou viver nas sorteiras Tomar umas cachaça, uma dose de uís Cerveja gelada, uma dose de chim Já te servi demais com o estoque de chim Já te servi demais com o estoque de mim Eu vou viver nas sorteiras Tomar umas cachaça, uma dose de uís Cerveja gelada, uma dose de chim Já te servi demais com o estoque de mim Mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô tomando a minha dose infinita Te cuidar de mim Hashtag Diego 31 O top da mídia Espera, não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver nessa cama Passa de uma ventura Sentimento Faz tempo Já ia te contar E agora se acalma Eu só te peço muita calma nessa hora Não precisa se estressar Não me ignora Não tô perdido pra você ficar Não quero outra chance Porque eu sei que não mereço Sei que errei, você também errou Tá colhendo exatamente tudo o que você planta E quantas vezes que eu quis O carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E quantas vezes te bechei E você só me pegou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Espera, não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver nessa cama Passa de uma ventura Tem sentimento Mas tempo Já ia te contar E agora se acalma Eu só te peço muita calma Nessa hora Não precisa se estressar Não me ignora Não tô perdido pra você ficar Não quero outra chance Porque eu sei que não mereço Sei que errei, você também errou Tá colhendo exatamente tudo o que você planta E quantas vezes que eu quis O carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E quantas vezes te bechei E você só me pegou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Hashtag Diego31 O top da vida Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o meu Então deixa eu abusar de novo Por uma calma Cê tem calento Cê manjado O movimento Vai gostoso Mas não tem sentimento Por uma calma Cê tem calento E eu achado O movimento Vai Esse cocumarino E derrete tão pouca, igual buba, sim, sim Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve E as que não valem nada, a gente se apaixona e sobe As que prestam, a gente nem se envolve E as que não valem nada, a gente se apaixona e sobe Fala sim! Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, então deixa eu abusar de novo Tô na cama, cê tem talento, cê machado nove metros Fala gostoso, mas não tem sentimento Tô na cama, cê tem talento, cê machado nove metros Ah, esse cupomarino aí E derrete tão pouca, igual buba, sim Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim E esse cupomarino aí Derrete tão pouca, igual buba, sim Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve As que não valem nada, a gente se apaixona e sobe As que prestam, a gente nem se envolve E as que não valem nada, a gente se apaixona e sobe Hashtag Diego31, o top da mídia As quatro da manhã, pra mim falar de amor O que você tomou Quanta onda, se a você tem Imaginar Se ouvir tua voz, faz eu considerar O que você tomou Oh, diz que me ama quando bebe Oh, mas quando acorda se esquece Desse amor E acabou Oh, diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Oh, diz que me, diz que me, diz que me Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia o céu lá na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Oh, sem perdão Em nome de paredão da construção Em nome de paredão da construção Eu fiquei com uma pessoa Já tinha outra pessoa Pois sempre é missão Hashtag Diego31 O top da mídia Que me encontrou e eu me engolei no corpo Só por descobrir quando já tava gostoso Quando tava no pé, cadou até a construção Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Eu mando torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido O amor no quarto de BR Igual doito de Tibu Você vem me buscar Eu mando torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido O amor no quarto de BR Igual doito de Tibu Quero alguém que não tem alguém No nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém No nasci pra ser segredo de ninguém Em nome de doutora Valença Chaves Ouvir com uma pessoa Já tinha outra pessoa Sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira De aliança no rosto Ninguém me encontrou e eu me engolei no rosto Só por descobrir quando já tava gostoso Quando tava no pecado Até o pescoço Mas cansei É o fim de nós hoje Por de um ano e pouco Você vem me buscar Eu mando torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido O amor no quarto de BR Igual doito de Tibu Você vem me buscar Eu mando torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido O amor no quarto de BR Igual doito de Tibu Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém E você me pergunta Por que estou assim? Com os olhos chorando Tristezas em mim Diego 31 O top da mídia E eu sem razão E eu sem razão Estou dividindo Em tua amor e a paixão O coração bandido O coração bandido Esse meu Vindo e traindo Você Eu não vou mais te esconder Eu não vou mais te esconder Um dizer que já faz mais um ano Um dizer também que eu te amo Um mais gosto de outra Por mais esse diga-se não dá Porque é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Com paixão O paixão é sobre a inserção O numpe que sobra a porção E pede ao verdadeiro amor O coração tava dormindo E acordou Com mais raça um jeito a surdão Alô Flávio, rap de geração Você terminou com ele pra chorar Em água com açúcar E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor E coincidência, ó E eu sozinho e você só Porque que a gente não se amada Um no outro dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir E antes de desistir do amor Um beijo meu Um beijo meu E antes de desistir do amor E tenta o meu amor Por favor Se não serve, se joga fora E vai embora E diz que não deu E antes de desistir do amor Um beijo meu Nem quero saber Se o clima for romance Se eu vou deixar correr Hashtag Diego31 O nome da mídia Uma chance a noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem, genio do mal Perigo é ter você Beto dos olhos, mas longe do coração Perigo é ter você Aqui sorrindo isso É pura tentação Pelos olhos, teu sorriso Não há noite então Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai crescer Com isso todo mundo é igual Anjo do bem, genio do mal Perigo é ter você Beto dos olhos, mas longe do coração Perigo é ter você Aqui sorrindo isso É pura tentação Teus olhos, teu sorriso Não há noite então